Obrigada Senhor por mais este dia de vitória 15 de agosto tua mão se estende sobre nós mais uma vez Nós vencemos esse dia os nossos obstáculos e o Senhor nos garantiu vitória Faz com que o teu povo deite-se tranquilo e durma em paz Que o teu nome seja exaltado na vida de cada um Nós vamos dormir crendo que amanhã também será um dia de grandes vitórias Em nome de Jesus, amém